Vamos lá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal, trazendo aqui mais informação. Gente, dessa vez é relacionado às liberações do Bolsa Família para esse mês de novembro. Alguns beneficiários estão entrando em contato com a ouvidoria do MDS através do Telegram e já estão obtendo informações sobre a liberação dos seus benefícios. Então caso você queira saber a situação do pagamento do seu benefício para esse mês, você pode entrar em contato com a ouvidoria do MDS. Aqui vocês podem ver que esse beneficiário entrou em contato e aqui ele obteve a seguinte informação. Obrigado por aguardar. Informamos que o benefício do programa Bolsa Família consta liberado com previsão para pagamento em 30 de novembro de 2023, de acordo com o calendário de pagamentos. Então esse beneficiário aqui já foi confirmado que ele vai receber sim a partir do dia 30. Porém ele pode depois do dia 8 entrar em contato com a ouvidoria novamente ou verificar através dos aplicativos que é quando ocorrem o fechamento da folha de pagamento. Nesse outro caso aqui também, o beneficiário entrou em contato. Aqui eles respondem. Obrigado por aguardar. Informamos que o benefício do programa Bolsa Família consta como liberado com previsão para pagamento em 22 de novembro de 2023, de acordo com o calendário de pagamentos. Contudo, orientamos a senhora a entrar em contato após o dia 10 de novembro, após o processamento da folha de pagamento. Então pessoal, entre os dias 8 e 10, os aplicativos devem estar atualizados. Tanto o Caixa Tem, como o aplicativo do Bolsa Família ou o portal do Cidadão. Mas se vocês quiserem obter informações, se o seu benefício já está liberado com antecedência, se vocês querem saber dessa informação, entrem em contato com a ouvidoria do MDS através do Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e procurar ouvidoria do MDS. Tá certo, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se inscreva em nosso canal, deixe a sua dúvida ou seu comentário. Até a próxima e fiquem com Deus!